Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui quem fala é o Marcelino Francisco falo daqui de Curitiba, Paraná, para todos vocês que me acompanham aí né, tem muita gente que já acompanha faz tempo, outros passaram a seguir agora com os últimos vídeos que eu tenho feito e muito obrigado a todos. Neste vídeo pessoal eu venho dar uma notícia que esse tem um lado bom tem um lado ruim né, que eu vou embora do Brasil, estou regressando para Moçambique depois de cerca de oito meses, cheguei aqui em dezembro de 2020, assim como o meu canal fui registrando um pouco da minha viagem, das experiências que eu passei a ter aqui, das pessoas que eu conheci, assim várias coisas, comida, estão no Brasil, tudo que um pouco, tudo um pouco que aconteceu na minha vida eu passei a registrar aqui neste canal e também foi uma experiência nova para mim. Já dá para notar aí as expressões faciais dele, já demonstram quase tudo, que ele está um pouco triste, ou seja, ele está triste mesmo com essa decisão dele voltar para casa e isso é muito de lamentar assim, posso dizer assim, isso é de lamentar, é saber que o Marcelino volta para casa e aqui as coisas não estão tão boas assim. Em Moçambique eu morava com a minha família e aqui vim morar sozinho, eu aluguei um quarto aqui nesse apartamento e assim é uma experiência incrível. E o lado ruim é que eu vou deixar tudo isso para trás agora né, vou regressar para Moçambique, mas também tem um lado bom que eu vou rever a minha família, estou com muitas saudades da minha mãe, das minhas sobrinhas, minhas irmãs, meus amigos, toda a família assim, tenho muita saudade deles, vou poder rever eles, e assim a vida vai continuar, mas eu pretendo sim voltar para cá, mas não sei quando, porque assim que eu vim desta vez, eu vim com a pretensão de ficar de um, no máximo a três meses né, porque tem o meu canal aqui, vocês sabem que construiu uma relação muito próxima, não só com o Brasil assim, mas com vocês mesmos brasileiros, sempre que eu posso relatar alguma coisa relacionada ao Brasil, da minha visão como um estrangeiro, como moçambicano, isso é algo que nos aproxima cada vez mais. Então eu pude, eu decidi, ano passado eu vim para cá e eu vim, assim, vivi momentos incríveis e desta vez principalmente, tenho muito a agradecer ao meu amigo Márcio, que vocês conheceram em alguns vídeos, inclusive vou ter que fazer um vídeo com ele para, assim, passar um pouco do que foi esse tempo eu estar aqui né. O Márcio que foi uma pessoa muito importante quando o Marcelino chegou ao Brasil, porque ele acolheu como um familiar, como um irmão mesmo, e isso de elogiar, essa boa ação do Márcio que fez para com que o Marcelino se sentisse em casa no Brasil, se sentisse em casa, então o Márcio foi muito importante aí, depois da chegada do Marcelino no Brasil. Estava praticamente quase sempre com ele, um grande amigo que eu fiz, um amigo, um irmão agora mesmo que eu vou levar para sempre na minha vida, e, infelizmente, por enquanto tenho que ir em Moçambique, tenho que voltar para casa. Os motivos, assim, são motivos pessoais, motivos, assim, de questões familiares, que eu prefiro não comentar muito, mas o importante é que eu me sentia um pouco na obrigação de falar com você aqui, informar que eu estarei indo embora, para não, do nada, puf, Marcelino já está em Moçambique, como assim, não falou nada, estávamos a pensar que ele ia ficar de vez no Brasil, né, eu até queria ficar mais tempo, queria ficar até um ano, aí eu regressava, só que algumas coisas me fizeram decidir regressar agora. Sei que não é um bom tempo, não é uma boa época de estar indo para Moçambique, por algumas questões, assim, óbvias que têm acontecido por lá, por exemplo, a terceira vaga da pandemia está mais forte agora em Moçambique, são muitos casos diariamente, mortes, enquanto que aqui no Brasil eu noto, por exemplo, aqui no Paraná, eu noto que os casos tendem a baixar, não sei se vão concordar, mas eu percebo que tendem a baixar, porque as campanhas de vacinação estão subindo, essas coisas, né. E Moçambique, além dessa questão, aí tem uma outra questão lá de Cabo Delgado, que eu já comentei para vocês, em outros vídeos, de um conflito armado, de uma guerra contra o terrorismo, aí são coisas que dão um clima de estabilidade, né. Agora mesmo, vou abordar isso em outros vídeos, mandaram uns soldados lá, só que é lá na zona norte, mas eu sinto porque é meu próprio país, algo acontecendo no território do meu país também é algo preocupante. Mas, enfim, eu decidi voltar, vou regressar lá, fazer as coisas que eu tenho que fazer por lá, aí futuramente eu vou voltar sim para o Brasil, isso é certeza, o Brasil é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que eu me sinto bem acolhido, tem pessoas muito amorosas, pessoas que gostam de mim, me apoiam, a título de exemplo, vocês aí que me seguem no canal do YouTube, desde que eu cheguei, tem me dado apoio, me dado dicas, de como aproveitar da media forma, o país, né, sempre que eu saio à rua também, quando eu encontro alguém que assiste meus vídeos, aí me para, conversa comigo, assim, excepcional, excepcional, não poderia estar num lugar melhor hoje, então, por isso, o meu muito obrigado, do fundo do meu coração, a todos vocês que me apoiam, a todos vocês que estão do meu lado, que me apoiaram durante esta minha estadia aqui no Brasil, dizer que eu vou embora, mas um dia eu volto. e vou ficar com muitas saudades, saudades do país, saudades das pessoas, das comidas, de tudo que o Brasil me proporcionou, tem boa internet, por exemplo, para eu continuar o meu trabalho lá em Moçambique, vai ser um pouquinho mais complicado, porque aqui a facilidade é enorme, carrego os meus vídeos assim, muito facilmente, Wi-Fi para aqui, Wi-Fi para lá, então, coisas assim, simples que, no meu dia a dia, vou ficar a lembrar, dizer que, ah, no Brasil era assim, era mais fácil, era, tinha mais estrutura, tinha isso, tinha aquilo, mas, minha terra é minha terra, né, acho que todo mundo sente isso, mesmo brasileiros que vão para Estados Unidos, vão para Europa, vivem coisas incríveis por lá, mas sempre lembra que o Brasil é Brasil, não é isso, é o mesmo tipo de sentimento que eu tenho, sei que é um lugar incrível de onde eu estou, que fui e sou muito feliz, não tenho do que reclamar, simplesmente não tenho do que reclamar, se eu pudesse fazer certas coisas, tipo, levar as pessoas mais amadas que eu tenho lá em Moçambique, e todas estarem aqui ao meu redor, ah, seria a minha maravilha, viveria totalmente despreocupado, né, mas é isso, de mim para informar, já estou, inclusive, com a passagem comprada, só que eu também prefiro não informar a data, mas, vou fazendo os vídeos nos dias subsequentes, que, a partir de agosto já, vou estar em Moçambique, em agosto, os meus amigos que estão, que são mais próximos, assim, já têm falado comigo constantemente, já informei para alguns, muitos outros vão ficar sabendo através desse vídeo, que eu já vou voltar para o Brasil, vou voltar para Moçambique, na verdade, e, ah, estou informar mesmo, porque, tem pessoas que se importam, muitas pessoas que se importam, na verdade, tem uns que vão já chegar, muitos dos meus amigos de Moçambique, quando sabem que eu já vou viajar, tipo, ah, Marcelino, traz isso, traz aquilo, traz aquilo, não vou poder levar muita coisa, pessoal, já, estou com mais bagagens aqui, e ganhei um monte de presente também, só de realizar isso, tanto roupas, para mim mesmo, ganhei, ganhei vários presentes, então, é isso aí, e, nos próximos dias, vou mostrando um pouco, de como é que vai ser, os meus últimos dias aqui, e, também vou, vou mostrar a viagem em si, a minha viagem de volta, eu filmei a viagem, de vinda para cá no Brasil, e, correu tudo bem, e, agora, de volta, vou voltar pela mesma companhia, Qatar, e, vai dar tudo certo também, apesar de que é uma viagem longa, mas, é muito tranquila, muito confortável, e, é isso aí, muito obrigado, qualquer coisa que vocês quiserem, saber mais, podem comentar aí embaixo, obrigado, de antemão, não fiquem tristes, pela minha partida, gente, sei que vocês estavam felizes, pela minha estadia aqui, não fiquem tristes, pela minha partida, porque vivi coisas incríveis, vocês viram, né? Bom pessoal, como vocês viram aí, que o Marcelino, vai voltar para casa, e, ambos povos, tão triste, com essa decisão dele, mas, motivos pessoais, mas, pessoal, muito obrigado, por terem assistido até aqui, que Deus vos abençoe, ilumine o vosso caminho, felicidade, Pai no coração, tamo junto, até tomorrow, até hoje, mas, infelizmente, eu não, não tenho gravado vídeo, ou não estarei a gravar vídeos nas ruas, por motivos de, não tenho um celular, para poder gravar, o celular que eu estou usando aqui, peço emprestado, e quase, os vídeos que eu faço aqui no canal, peço emprestado, mas, é algo que eu não queria falar para vocês, porque, muitos iam pensar, ah, ele está se vitimizando, ele quer, tipo, não, estarei a fazer, esse estilo de vídeo, que são react, então, espero que vocês continuem junto comigo, não, não me deixem na mão, e, continuem comigo mesmo, porque, eu sinto que, vocês já estão a fazer parte da minha família, já estão a fazer parte de, uma amizade, uma conexão que eu tenho entre, vocês e eu, e é isso aí, até isso, até tomorrow, felicidade, falo,